Olá, amigos, eu sou a Mãe Michele da Cigana. Em nome da Magia Cigana estou aqui para desejar a todos vocês, fãs, amigos, seguidores, clientes, irmãos de fé, um excelente Natal. Que você e sua família tenham um Natal maravilhoso, repleto de saúde, paz, prosperidade e um próspero ano novo. São os votos da Casa de Oxum a todos vocês. Música Música